Bom, pessoal, próxima missão então é vá pra fronteira glacial. Vamos só comer aqui e a gente vai lá dar um rolê. Eu acho que é só a missão de... Normalmente o que eu tenho feito é a gente descobre o monstro. A gente vê a cutscene dele, volta. Se tiver que fazer alguma preparação pra build, faço. E aí eu volto pra enfrentar, né? Então vamos lá. Eu acho que é o Tobe Vípero. Da próxima eu quero fazer... Uma personagem que tenha cabelo vermelho. Você está seguro sobre isso? Quer dizer, além da abertura, eu não posso encontrar nenhum outro lugar para ir. Eu gostaria de ter uma olhada, mas... Eu acho que isso vai ter que... Muito obrigado. Sempre pronto. Você, com eu. Então a gente está com 50% de afinidade, base, reforço crítico no talo, olho crítico no talo, dois níveis de reforço de vida. Que maravilha, minha build ficou redondinha. No último vídeo a gente focou nisso, em fazer a build, né? E está aí os adornos que a gente está usando, basicamente. Então estou usando três joias de resistência a veneno. Nem me lembrava, mas aí já está maravilhoso, então. Então bora partir agora caçar o Tobe Vípero. Bom, pessoal. A gente estava utilizando o Switch Axe do Pukai. Que é venenoso. Está muito bom, inclusive. Só que como o Tobe Vípero é venenoso. A gente vai usar pela primeira vez esse outro Switch Axe aqui. Se eu não me engano, ele é do Barrote. Ou similar, ou parecido. Então a gente vai fazer um teste prático para ver se ele vai ser eficiente. Porque o nosso foco vai ser o dano puro, no caso. Pior que ele é um bicho que não para muito quieto. Vai ser um pouco complicado abrir a brecha nele, né? Abrindo o corpo também. Agora sim. Bora descer a porrada. Caramba. Ele também causa paralisia. Eu não lembrava disso. A rabadinha dele pega longe. Vamos tentar jogar na parede. Ah, não vai dar. Ficou muito longe. Eu acho que sim, não vai ser. Não, não vai dar. Não, vamosского. Ficou muito longe. Ficou muito longe. a droga de paralisia mano e não não paralisou não é só dele se mexer morri nossa velho e agora vai dar deu ou não mano e é mais complicado desse bicho que ele não para quieto né boa não para quieto né agora sim hein esse sweet axe aqui pelo que eu estou vendo ele entra no modo charge muito rapidamente dormiu boa pegar alguma coisa aqui para jogar ele nossa quatro golpes ele já já fica carregado e aí 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 eu vou ver se eu trouxe cápsula eu acho que eu não trouxe Aqui é meio distante a parede, não sei se daria pra jogar ele aqui, mas talvez daria mesmo Eu tô sem cápsula pra mandar eles, até que deixa eles brigarem aí Torcer pro Bombar espancar ele Vamos bombar Ah, paralisado, mano Cara, esse cara é irritante, mano Vai, aonde, hein? Ai, não Tá, não dormi GG Bom de capturar logo aqui você já libera a missão de arena do monstro, né? Já deu uma agilizada Esse bicho tem... Toma energético, né? Não para quieto Quem vem na sequência do Tobi eu não me recordo Eu acredito que vai ter o Tobi Vípero no Sunbreak Pela lógica, né? Caraca, Bariote é complicado, hein? Olha só Bariote é complicado, talvez abra... Sweet Axe do Ratalos Se abrir, hein? Seria uma boa Muitos de nossos clientes Agora, isso é mais velho que a Comissão própria Bariote Sweet Axe é um desafio Não tem que ter o Tobi Vípero Alguém Tenho você Olha só esse fogão Nunca viu algo assim Esse fragmento aí é da Vulcana, não é? Essa handwritten... Ou é do Mal Antigo, lá, o Shara. Há exploradores procurando o novo mundo. Eu esperava que nossos passos se cruzassem de novo. Vamos ver. Monsters apresentam comportamento distúrbio. É, no Rise, o Tobicadast ficou bem mais chato. Bem mais desafiador. Bicho, virou um... um tigre. Tio... não sai da sua cola. Desculpe, mas eu não posso ler o resto. O Leguion está em migração. Em canções. Essas notas que encontramos, está acontecendo agora. Então, essa coisa pode ser a chave para esse todo mistério. Yo! Nós estamos olhando para vocês todos. Uau, olha isso, velho relic. Um, pode se concentrar no seu trabalho, por favor? Desculpe. Estera está chamando de volta aos huntores. Nós precisamos de volta ao ASAP. O que? Os meus grandfathers. Eu acho que eles são os mesmos. Espera. Você está dizendo que ele trouxe isso do mundo novo? Eu pensava que eu estava ficando mais perto da verdade. Essas cutscenes ficaram muito lindas, mano. Você quer saber o que realmente aconteceu? É uma pena que a Capcom não deu a opção de cortar elas para quem está jogando co-op, né? Não, não deixe isso sair de nós. Obrigada. Mas... Pessoal, você pode either vir comigo ou ir embora. Não se preocupe se despegar. Não há tempo. Ei, não se preocupe. Eu quero saber se eu vou fazer para você e me ajudar enquanto você está ido. Eu gostei. Eu gosto de passar para você e vou ajudar. Eu gosto de passar para você e a panbar. Soa bom? Uma oferta pelo melhor gestor da Estera? Você seria louco de me refuser. Todo mundo, muito obrigada por ter um parceiro, tenha divertido. Ok, parece que você está aqui. Pessoa, cuidado. Aqui. Garrida e Espinho. Um Espinho só. Ó, Rank Mestre 4. Gaiola de Mons Clarão aumentou a eficácia. Pô, a Gaiola de Mons Clarão vai ser útil contra o Bariote, hein? Qual que é essencial aqui? Reforço crítico é essencial. O que mais? Exploração de fraqueza é meio que essencial também, né? Hum... Esse capacete aqui também é muito bom, né? Tava um Brás de Kulu. Tá bom. Vou gastar todas as minhas esferas, não? Senão depois eu fico sem. E rugido bem pequeno, né? Se pá dois níveis de tampões, tanca ele. Vamos testar. Vamos testar. Ó. Dois lados. Vamos. Vamos lá. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas caramba velho Mas que caramba hein velho E aí E aí E aí Nossa mas o cara virou bem na hora mano E aí 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 e tá batendo bonito e vai correr vai voar vai voar e aí e aí e aí e aí e aí o caramba Vamos lá. Caiu, hein? Ah, não. Tzzi? Fala sério, Tzzi. Ah lá, o Tzzi, mano. Podia pular aqui. Montou. Aê, exatamente como eu queria. Bora cair, bichão. Bora cair. Jair! Jair! Cair! Jair! 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 Pais! Jair! Bora, bicho Cortou, hein Voou antes Voou antes GG Caçado Devidamente caçado Poké Coralino Quem apostou, ganhou O pessoal pensa que Monster Hunter é um jogo co-op, mas eu adoro jogar solo, né Gosto de jogar co-op mais quando é farm Vai farmar alguma coisa e tal Aí Quando é um farm muito pesado eu gosto de jogar Então, resumindo novamente Para a luta do Paolo Mu A gente está enfrentando aqui Está usando a arma Jardim da Tura Que nos dá 600 de veneno Colocamos 3 joias de resistência a sono Basicamente Para evitar o dano de sono que ele causa, beleza Bora para a fight agora Aliás Vou só pegar umas armadilhas e a gente parte para a fight Muito obrigado pelo Prime, Priscila Para evitar o dano de sono Agora, bora Agora, bora Vou morrer Ai Aê, garoto Bora Explode Isso Muito bom Vou pegar a cabeça dele aqui agora Cadê, cadê Aqui Armadilha nele Cai, 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 cai Isso Isso Isto Isso Muito bom Isso Dano massivo Isso Eu vou montar nele Vamos montar nele Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá, bichão Perfeito 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 Muito bom Muito bom Mano Bater Muito Agora Nossa Tome lá Explosão Ah Chegou o barrote Briguem 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 Enquanto isso Eu vou voltar Minha fiação Oxi Colocou o barrote Para dormir Cara Briguem 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 E aí Barrote Vai ficar só Isso aí Vai fazer nada É Ficou por isso mesmo Caiu Nossa Mas que Que Surga Que esse bicho Está tomando Mais uma Acho que Mais uma Acho que Monta Ah Droga A árvore Me atrapalhou Ali Mais uma Vai Mais uma Vai 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 Não foi Mano Aê Garoto Boa 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 Bora Para a cabeça Dele Explosão Lá Nossa O bicho Caiu Lá Embaixo Vai Vai Voar Essa arma Aqui Ai Ela é pesada Quando ela está no modo espada Na cauda Na cauda Atira pouco Não posso morrer Não Mano Ai Rapaz Essa run Tá muito Boa Não posso morrer Não Na cabeça Vai Pegou Na asa Correu Olha Olha Ele está Bravo Velho Tentar derrubar ele Aqui Olha Olha Moleque Que coisa Linda Mano Oh Dá-lhe Explosão Dá-lhe Explosão Tá na hora De morrer Tá na hora Compreendido E a missão Compreendido Eu começo De acreditar Que há alguma em conexão com essas subespécies na Legiana. Temos notícias de Celiana de vários Bariotes na fronteira glacial. Bariote. Isso chamou nossa atenção. Enfim, descanse e parta assim que puder. Bem-vindo. Vou ler o informe dela. Olha como a caligrafia dela é bonita. Naufrágio e área investigados com assistente da primeira frota. Pesquisa interrompida por Bariote. Informando conforme o protocolo. Em abrigo até que seja seguro sair. Depois continuar o trabalho. Atrasaremos a volta, mas tudo está sob controle. Você tem um minuto? Vou te pedir para cuidar daquele Bariote. O acampamento não vai protegê-las para sempre. Acampar no frio tem seus problemas. Volte antes que algo ruim aconteça. Bariote é casca grossa, hein, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.